Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sigando o Igor aqui mais uma vez, o nosso tema de hoje é Ele ou ela pensou em você no dia de hoje? Mentaliza essa pessoa, vamos descobrir se essa pessoa pensou em você, tá? Lembrando a todo mundo que é uma tiragem para várias energias, então adapte a sua situação, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá pessoal? Bom, vamos ver se ele ou ela pensou em você no dia de hoje. Opção 1 é o cristal rosa, opção 2 é o cristal verde, para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado, casada, já morou juntos ou ainda mora juntos. Opção 3 é o cristal vermelho, opção 4 é o cristal roxo, para quem está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve relacionamento sério. Mesmo depois dessas explicações, tem muita gente que pergunta, ainda, acredita pessoal? não, mas vamos lá. Então, agora que está tudo explicado, faça a sua escolha, escolha o cristal da cor que você mais sentir uma sintonia, tá bom? Pessoal, quem quiser live no canal, coloque nos comentários, tá? Vamos, então, dar início à nossa tiragem para quem escolheu o cristal da cor rosa. A energia da mesa hoje é do pai Ogum, que acabou aqui de derrubá-lo. Desculpa, meu pai. Deixe o seu nome na corrente de oração para que o pai Ogum abençoe você e abençoe a sua vida e a vida das pessoas que você gosta, tá pessoal? Quem tiver fé, com certeza, consegue os objetivos, tá? Lembrando que todos os oráculos são preparados antes das nossas tiragens começarem por isso que eu não passo horas aqui embaralhando, tá bom pessoal? Respondendo tudo que tem sempre um que pergunta, acredita? Eu sou o Cigano Igor, vamos dar início à nossa tiragem de hoje se ele ou ela pensou em você no dia de hoje, tá bom? Mentaliza essa pessoa traz a energia desse ser humano para cá porque é muito importante Lembrando, a opção 1 do cristal rosa são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano, tá? ou estão no relacionamento com essa pessoa Relacionamento sério Traz para cá a energia desse ser humano e vamos descobrir aqui se ele ou ela pensou em você no dia de hoje e como pensou Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like O seu like é muito importante para o conhecimento do canal Só que poucas pessoas, infelizmente Deixam o like, né? Vamos lá, início a nossa tiragem Para você que escolheu aqui o cristal da cor rosa e está no relacionamento sério ou já esteve nesse relacionamento sério, tá? Pessoal Essa pessoa pensou assim em você? Você pensou com uma vontade de se comunicar com você Essa pessoa acredita que o momento é o melhor O momento é o momento adequado para ele te procurar Ele ou ela, né? Então essa pessoa hoje Pensou em você com uma energia de te procurar, de te mandar mensagem Muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo vão receber algum tipo de comunicação Dessa pessoa que você nutre ainda sentimentos ou vontade de ver, tá? Essa pessoa é uma pessoa que vai te procurar com uma energia de evitar briga, evitar discussão Ou seja, a pessoa vai te procurar realmente querendo uma estabilidade Querendo apaziguar situações desconfortáveis do que aconteceu entre vocês E sim, essa pessoa pensou em você hoje Pensou com uma energia ótima, tá? Pensou com uma energia diferente da energia que vinha pensando O que eu posso falar pra você é o seguinte Alguma coisa que você fez Despertou o sinal de alerta nessa pessoa Muitos de vocês resolveram iniciar algum tipo de relacionamento com alguém Ou postou foto com alguma pessoa Ou postou foto com alguma pessoa Alguma coisa que você fez Que deixou essa pessoa com medo de te perder E por isso esse ser humano Está pensando já com ciúme E pensando em se comunicar com você A carta do mundo fala Que você vai ter sucesso, tá? E vai ter momentos felizes ainda com essa pessoa Se assim você quiser Eu vejo aqui que vocês são parceiros ideais Vocês combinam E pra quem deseja um reinício Você vai ter um reinício com essa pessoa A carta do mago fala De reinício, de novos caminhos Novas oportunidades com essa pessoa É um ser humano que tem sim esse sentimento por você Como eu falei, alguma coisa você fez que mexeu muito com essa pessoa E fez até essa pessoa sentir um arrependimento Por estar longe de você Ou por ter feito alguma coisa com você Essa pessoa se encontra angustiado Ou angustiada Se encontra num momento aí, tá? Não muito legal Essa pessoa está passando por algum tipo de problema Ou é algum tipo de tristeza relacionada a você Por estar longe de você E essa pessoa vai se movimentar Porque acredita que se te procurar esclarecer as coisas Pode sim Que pode ser que essa situação se resolva Essa pessoa acredita muito Que se movimentar vai ter êxito com você Então pra você que está afastado desse ser humano Essa pessoa acredita que pensou em você de uma maneira que se acredita que se mandar mensagem Que se comunicar com você vai despertar em você O desejo de ter ele ou de ter ela novamente ao seu lado Então essa pessoa vai jogar desperteza E essa vai ser a última cartada da pessoa A pessoa vai tentar sim essa reaproximação Porque se encontra Se encontra em total arrependimento Por ter feito alguma coisa com você Que agora está pesando na mente desse ser humano Muitos de vocês vão ter alguma resposta positiva nos próximos dias Em relação a esse ser humano aí, tá? Essa pessoa sem dúvida nenhuma está arrependida ou arrependida E vai se movimentar Isso é pra quem está solteiro Solteira foi assim que ele ou ela pensou em você no dia de hoje Pra quem está com um ser humano aí Essa pessoa está fria, está diferente com você Ou frio Essa pessoa está com ciúmes de você E esse ciúmes realmente traz aí desconfianças, tá? Essa pessoa aqui está desconfiando Que você possa estar fazendo alguma coisa de errado Por isso mudou com você Esse ser humano aqui Vai querer resolver algum tipo de obstáculo Que possa ter aparecido entre vocês aí Estou olhando pra quem está juntos, tá? E vejo essa má fase terminando E vocês seguindo novos caminhos Vocês se acertando Essa pessoa vai agir para que o relacionamento de vocês Possam sim Ter a confiança que sempre teve Entendeu? Essa pessoa vai manipular essa situação Para poder evitar as brigas que vocês possam estar tendo aí Pra quem está juntos Eu vejo que esse ser humano já está arrependido De ter falado alguma coisa pra você Ou ter feito alguma coisa pra você E agora vai virar um anjinho Ou uma anjinha tentando demonstrar pra você Esse arrependimento De ter feito alguma coisa que você não gostou Pra muitos essa pessoa Pra quem está juntos Pra muitos essa pessoa te maltratou de alguma forma Ou fez alguma coisa que realmente deixou Você muito chateado ou chateada Mas sim, esse ser humano está triste Está arrependido E vai corrigir Essa situação Para que vocês possam sim obter aí Um acerto Voltar ao que era, né? Porque essa pessoa entende Que vocês combinam bastante E que vocês são parceiros ideais Há uma tiragem bem forte Porque essa pessoa se encontra arrependida ou arrependida E hoje pensou em você com uma energia de correção Essa pessoa vai corrigir Situações que possam ter feito Que ele possa Ou ela possa ter feito Para desagradar você aí É o que o Pai Ogum traz Na tiragem número 1 do Cristal Rosa Esse ser humano tem sentimentos por você Existe aqui uma energia de arrependimento Vou tirar uma carta do coração aqui Pra essa situação Um oráculo do coração Vamos ver o que vai falar Amigo pode tentar atrapalhar o seu romance Aqui diz o seguinte Não deixa Não permita que ninguém Invada o seu espaço Se mete no seu relacionamento Porque geralmente Quem está de fora Quer sempre dar uma opinião E essa opinião pode atrapalhar a sua vida Tome você mesmo a sua decisão Para que você não se arrependa depois É o que a espiritualidade Através do Pai Ogum Manda te dizer Se não combinou com a sua realidade Assista a qualquer outro montinho Ou você pode botar uma pessoa Ou você pode botar uma pessoa em cada montinho Diferente Não importa O importante é que você saia daqui Com a sua resposta Mas caso não tenha combinado com você Participe da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia De 9 horas Às 18 horas De segunda a sábado Tá pessoal A resposta é via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais também Principalmente na área amorosa Coloque o seu nome na corrente de oração Para o Pai Ogum Peça com fé Tudo aquilo que você deseja Se você deseja que o Pai Ogum Esteja nos seus caminhos Abrindo os seus caminhos Te livrando de armações De demandas Trazendo prosperidade e amor Coloque nos comentários Eu aceito Só isso E você já vai estar participando Da nossa corrente de oração Cristal verde Para você que já teve um relacionamento Com essa pessoa Ou ainda está nesse relacionamento Para essa pessoa Sério né E você quer saber Se ele ou ela Pensou em você no dia de hoje Mentaliza essa pessoa Por favor Traz a energia desse ser humano Para cá Eita Minha mão está chorregando Gente Vamos ver aqui A energia do Pai Ogum Lembrando que Todos os oráculos São preparados Antes da nossa tiragem Ocorrer né Aí qual o passo Um produtinho aqui né Uma essência Aí essência Eu passei demais Hoje está escorregando um pouco Cristal verde Energia do Pai Ogum Deixa eu beber Um cafézinho aqui Vamos ver com o Pai Ogum Se ele ou ela Pensou em você No dia de hoje Eu escolhi a opção 3 Aqui Opção dos solteiros Eu escolhi Cristal verde Ele ou ela Pensou em você Hoje Para você que está Casado Ou casada Ou mora junto Com essa pessoa Ou já morou Vamos ver Se essa pessoa Pensou em você Vamos lá Para você Que escolheu Aqui a opção Número 2 Tá Se ele ou ela Pensou em você No dia de hoje Pessoal aqui Do número 2 Do cristal verde Iniciamos Com a carta Do mago Que é um sim Absoluto Essa pessoa Pensou sim Em você Primeiro eu vou ler Para quem está Separado Tá Afastado Separado Essa pessoa Pensou sim Em você No dia de hoje Pensou com uma energia De Nova oportunidade Tá Essa pessoa Acredita que Possa ter uma nova Oportunidade Com você Para conseguir Seguir um novo Caminho Conseguir Um novo Objetivo Qual é o novo Objetivo Dessa pessoa É estar com você É ter você Ao lado É recuperar Ter essa reconciliação É voltar Para a sua vida Essa pessoa Te deseja Muito ainda Essa pessoa Te quer A pessoa Acredita muito Ainda Que vai ter Uma oportunidade Para vocês Estarem juntos E a justiça E a justiça Que vai ser Feita na vida De vocês Eu vejo Um equilíbrio Acontecendo Porque o relacionamento De vocês É cármico Essa pessoa Que vai agir Na honestidade Vai agir Com ética E com lógica Vai tomar Uma decisão E sim Vai te procurar Deseja te procurar Essa pessoa Na carta Seis de copas Fala Que acredita Que está No caminho certo Para conquistar A vitória Novamente E ter você Novamente Ao lado dele Ao lado dela Então Esse ser humano Acredita Que vai ter Algum tipo De notícia Favorável Que essa pessoa Vai te dar Ou você vai dar Para essa pessoa Que vai gerar Um amor Retribuído Vai gerar Uma vontade De ambas as partes De estarem juntos Novamente Se a pessoa Acredita Que você Ainda tenha Sentimento Por ele Ou por ela Vai se comunicar Nos próximos dias Aí E vejo Essa situação Se desenrolando E com isso Essa pessoa Disputando você Seja com quem for Caso você Tenha alguém Essa pessoa Vai disputar você Essa pessoa Vem e vem Realmente Querendo estar Com você Eu vejo Que essa pessoa Quer retornar Para os seus caminhos A carta Três de copas Fala que Essa pessoa Pode estar Com alguém Pode ser Um triângulo amoroso Para muitos De vocês Porém Essa pessoa Vai tomar Uma decisão Está tomando Coragem E eu vejo Você comemorando Na sua vida amorosa Uma união Com esse ser humano Nos próximos dias Então Muitos de vocês Escolheram a opção Do cristal verde Logo Estarão Num relacionamento Com alguém Que você Já amou Muito Alguém Que você Gosta Muito Vou responder Uma pergunta De uma pessoa Que escreveu No comentário Ah Sempre fala Que volta Mas pra mim Não voltou Primeiro Que a tiragem Não está Com o seu nome Não está Dizendo que a tiragem É para você Por isso Que eu fiz Uma promoção Onde você Pode perguntar Com a sua energia Quando eu falo Que volta Volta Tanto é Que já voltou Para várias pessoas Tem mais de 500 pessoas No canal Que já tiveram êxito Entendeu Só que é uma tiragem Generalizada Então pra você Que escreveu isso Procura O que que significa Generalizada Pra você entender Que são várias energias Voltando Para a tiragem Tá Vamos voltar Para a tiragem Aqui Esse ser humano Quer regressar Para a sua vida Sim Para a maioria Das energias Tá E em poucos dias Você vai ter Essa notícia Nos seus caminhos Pra você Que ainda está Com essa pessoa Vocês estão No relacionamento Seu relacionamento Vai ganhar um novo caminho Vai ganhar um caminho Agora onde as coisas Vão melhorar Eu vejo Esse ser humano Que você tem Demonstrando mais sentimentos Por você Eu vejo as coisas Se equilibrando E vocês se acertando Parece que o relacionamento De vocês não vinha Estar numa sintonia Tão boa Mas a pessoa Agora vai demonstrar Mais sentimentos Vai demonstrar mais carinhos Porque também Acredita Que você merece Ou Que você Não estava tendo Tudo aquilo Que você merece E essa pessoa Agora Vai agir De uma forma diferente Para te agradar Nos próximos dias E aqui fala De aventuras Que vocês vão ter Juntos Aventuras Sexuais Também Oportunidades Sexuais De uma forma Diferente Aventura Aventura Não quer dizer Necessariamente Que seja Com uma terceira Pessoa Pode ser aventuras Vocês podem fazer Amor em diversos lugares Diferentes São coisas Que vão apimentar O relacionamento De vocês Para a maioria Das energias Ou É isso que está faltando No relacionamento De vocês Adapte a sua situação Porque é uma tiragem Generalizada Coloque o seu nome Na corrente de oração Do Pai O bom te abençoar Abençoar Sua vida E de todos aqueles Que você gosta Que você ama Se você aceita A prosperidade A felicidade Na sua vida Coloque nos comentários Eu aceito Que aí eu vou saber Tá? E já vou incluir O nome do seu canal O seu nome aí Para que você obtenha Isso que você deseja Deixa eu beber Meu cafezinho Vamos lá pessoal Participe da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp é o 2198-655-6776 Tá bom? São cinco respostas Que são respondidas Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp O WhatsApp Tá aí na tela do vídeo Resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezoito horas De segunda a sábado Tá bom? Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de Trabalhos espirituais Também Principalmente Na área amorosa Ok? Quem quer live no canal Coloque nos comentários Cristal vermelho Para os solteiros Ou as solteiras Eu escolhi a opção vermelho Também É para você que está Conhecendo alguém Tá? Ou você que está Ficando com alguém Mas não é nada sério Ou para você que está Ou para você que já conhece Alguém E você quer saber Se ele ou ela Pensou em você No dia de hoje Mentaliza essa pessoa Que é importante A energia da pessoa Aqui, tá? Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Bom, vamos lá Para você que escolheu Aqui a opção Número 3 O cristal da cor vermelha Ele ou ela Pensou em você No dia de hoje Começamos com Dois de espadas Sim Pensou em você Sabendo que Tem que fazer Uma escolha Essa pessoa Tem medo, tá? De perder Essa oportunidade Com você A pessoa É Confia em você Mas está com dúvida Realmente no momento Do que quer Não sabe o que quer Essa pessoa não sabe Se quer Ter uma coisa séria agora Ou se espera mais um pouco Ou a dúvida Dessa pessoa Entre você e alguém Mas o fato é Que essa pessoa Pensou em você Vai usar a sabedoria Para poder dar um passo Essa pessoa Está pensando E Quando essa pessoa Se sentir segura Ou seguro Essa pessoa Vai demonstrar Para você Ou por você Vai demonstrar Um sentimento Uma vontade De estar com você Aí sim Vem a estabilidade Para a sua vida A pessoa Só pensa Está pensando Não faça pressão Nesse ser humano Porque senão Você pode perder Essa oportunidade Essa pessoa Entende Que você pode ser O grande amor Da vida dele Ou da vida dela Então por isso Que essa pessoa Está pensando Bastante Nessa situação É uma pessoa É uma pessoa Que já passou Por muitos Relacionamentos Desiguais E por isso Essa pessoa É um pouco Desconfiada Ou desconfiada Tem medo Porque as coisas Sempre demoraram Para acontecer Mas enfim Vem vitória Vem sucesso Para vocês Vem notícia favorável Amor retribuído Sobre essa pessoa Essa pessoa Está encantada Ou encantado Com você Por isso Que está Com esse medo Todo Por isso Que está Tentando Dosar Os sentimentos Essa amizade Vai passar Para um outro nível Vai ser uma amizade Colorida A pessoa Adora a forma Que você Trata ele Ou trata ela Essa pessoa Gosta bastante E isso É um ponto Muito forte Para o relacionamento De vocês Vocês Quando não estão juntos Esse ser humano Tem saudades De você Tá Aqui eu vejo Que as coisas Vão se equilibrar Em relação a vocês E eu vejo Essa pessoa Dando um passo Maior Essa pessoa Vai sair Dessa paradez Dessas dúvidas E eu vejo Sim que essa pessoa Vai demonstrar Por você O sentimento A vontade Que você Tanto quer Que essa pessoa Tenha Vocês Se combinam Bastante E essa pessoa Vai tomar Essa decisão Nos próximos dias Para poder Estar com você Então Aqui é fato Essa pessoa Vai demonstrar Paixão Por você Só vai agir Com calma Porque já passou Sim Por certas Dificuldades Por certas Situações Que marcaram O coraçãozinho Desse ser humano Não é falta De vontade Não é Falta De sentimentos Não é falta De desejo É simplesmente Precaução Tá Essa pessoa É uma pessoa Precavida Porque já Apanhou Da vida Mas Vem aqui Desfecho Positivo Para você Que está Conhecendo Essa pessoa Eita Bem forte Se você Fazemos Estão Em seus caminhos Para você Para você Que escolheu O cristal roxo Você que está Solteira Ou solteira Conhecendo Alguém Ou já Conhece Alguém Mas nunca Teve nada Sério Com essa Pessoa Vamos ver Se ele Ou ela Pensou Em você No dia De hoje E como Pensou O tarô Responde Para você Agora Mentaliza Por favor Essa pessoa Mentaliza A sua Situação Traz Para cá Essa energia Cristal roxo Se ele Ou ela Pensou Em você No dia De hoje Vamos ver Pessoal Vamos descobrir Tudinho Aqui Agora Quem está Gostando Do canal Deixe aí O seu like O like É muito Importante Que o YouTube Entende Que você Está gostando Do nosso Conteúdo Bom Para você Que escolheu Aqui a opção Número 4 O cristal Da cor roxa Tá Ele Ou ela Pensou Em você No dia De hoje Pessoal Essa pessoa Que você Está conhecendo Ou que você Já conhece É Essa pessoa Aqui É Apesar Do medo Essa pessoa Vai tentar Aproveitar Qualquer situação Que tiver Com você Por quê? Para muitos Essa pessoa Está terminando Uma relação Acabou de terminar Uma relação Ou vai terminar Uma relação E vê em você Um ponto De equilíbrio Muito forte Então Essa pessoa Aqui Pensou em você E pensou Com carinho Muito forte Uma vontade Muito forte Um desejo Muito forte De se comunicar Essa pessoa Se sente seduzido Ou seduzida Por você E te vê Como uma pessoa Especial E a carta De cavaleiro de copas Fala que Essa pessoa Aqui Vai se comunicar Com você Vai demonstrar Algum tipo De desejo De sentimento Que vai mexer Com você Então Essa pessoa Vai demonstrar Por você Um interesse Que vai mexer Bastante Com você Vai te deixar Bem feliz E isso Vai fazer Com que vocês Possa ter O início De uma amizade Colorida Com muita Possibilidade Para poder Ter uma evolução Ou seja Essa situação De vocês Aqui Eu vejo Que no desenrolar Vocês vão ter Uma situação De envolvimento Forte Porque vocês Sentem Falta um Do outro E parece Que você Já se conhece Então Isso mexe Muito com você Também mexe Muito com essa pessoa E você está Nos pensamentos Dessa pessoa E veja Essa pessoa Agindo com Objetividade Demonstrando Por você Uma vontade De estar junto E um sentimento Grande Então Em poucos Dias Essa situação Vai ter Uma evolução Porque Como essa pessoa Está muito Debilitada Ou debilitado Emocionalmente A sua alegria É contagiante A sua energia Deixa essa pessoa Para cima Então A forma Que você Trata ele Ou trata Essa pessoa Faz com que Essa pessoa Se sinta especial Então Você acaba Conquistando Essa pessoa De uma maneira Em geral Porque você Demonstra Para ela Um valor Uma importância Muito grande E vejo Celebrações No caminho De vocês Eu vejo Que muitos De vocês Vão iniciar Um relacionamento Com essa pessoa Você vai Seguir a sua Intuição Assim como Essa pessoa Vai seguir A dele Ou a dela E com isso Vocês vão ter Sabedoria Essa pessoa Tem dificuldade De se declarar Não espere Declaração Mas pode Esperar Demonstração De carinho Nos próximos Dias Porque esse Ser humano Aqui Está encantado Ou encantada Com você E vejo Que vocês Têm tudo Para ter Uma estabilidade Nos próximos Dias Eu vejo Essa situação Se desenrolando E vocês Tendo bons Momentos Essa pessoa Tem o mesmo Objetivo Que você Tem O objetivo De ter Uma família Futuramente De ter Uma vida Estável É uma pessoa Que não gosta De bagunça E aos poucos Vai te demonstrar Isso Por isso Que é importante Você se inscrever No canal Para que Todo dia Todo dia Tem vídeo novo Todo dia Que você Possa receber A notificação Dos nossos vídeos E sempre Possa estar aqui Para você Ver a tiragem Sentir Essa energia Que está envolvendo Você nesse exato Momento Encher o seu coração De esperança De felicidade E de fé Porque sem fé Não somos nada Tá bom? Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like E ative o sininho